E atenção Rondonópolis, neste final de semana tem muita atração cultural para você aqui no Casaril. Tem, por exemplo, shows de circo, oficinas artísticas, teatro de boneco e artes visuais, além de contação de histórias. Bom, o que vai estar sendo apresentado aqui em Rondonópolis é o projeto Encena Brasil. Eu vou conversar agora com o idealizador, o projeto já existe há mais de 10 anos, é o Orlando. Orlando, conta um pouquinho para a gente como começou essa história do Encena Brasil. O Encena Brasil é uma caravana de cultura que tem percorrido o Brasil inteiro. Já foram mais de 400 cidades, mais de um milhão e meio de pessoas já assistindo o projeto Encena Brasil e pela segunda vez aqui em Rondonópolis. Como funciona o projeto? A gente sabe que tem um caminhão ali, circula o Brasil inteiro, são apresentações que acontecem nas cidades? Na verdade, são dois dias de eventos em cada cidade, um repleto de muitas atrações. Tem circo, tem cinema, sessão de curtas-metragens, tem teatro para crianças, teatro para adultos, oficinas. É um grande show, é um grande festival de cultura que acontece num palco móvel. Aquele caminhão abre uma lateral, vira um palco móvel, tem uma tenda, quer dizer, não se preocupe com chuva, com sol, porque vai ter uma tenda cobrindo aí quase 300 metros quadrados, a criançada pode vir e também tem as banquetinhas plásticas, o pessoal sentar e assistir o espetáculo, muito legal. A gente só deixa o ar-condicionado por conta do São Pedro lá, né? Queria te agradecer pelas informações sobre o projeto e como ele bem disse, hoje a partir das duas horas da tarde, nessa sexta-feira, tem a apresentação aqui do grupo, a menina e o Sabiá. Vou conversar com a Luciana, ela que vai passar os detalhes de como vai ser. Luciana, primeiro eu gostaria que você apresentasse aí seus colegas aí. Ok, esse aqui que está na Zabumba é o Henrique Sanches, né? Na sanfona Flávio Cardoso e no violão Bruno Olivieri. Fala um pouquinho mais pra gente então sobre a menina e o Sabiá. A menina e o Sabiá é baseada em cima da música. A Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voa, 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 voa. E aí a gente viaja, faz uma viagem em cima dessa música, porque a menina e o Sabiá é um espetáculo de cultura caissara, de uma menina que perdeu o seu Sabiá laranjeira de cantoria. Ele se breiou pela mata e ela sai em busca, né, pra encontrar esse Sabiá. E aí encontra diversos seres aí que eu não vou contar tudinho, né? Agora, Luciana, conta pra gente como que é fazer parte desse projeto em Sena Brasil, em Rondonópolis, nesse final de semana. Há quanto tempo vocês já estão na estrada fazendo esse projeto? Nós estamos na... o projeto tem 10 anos, né? E aqui em Rondonópolis é a segunda vez que o Orlando bem disse, a cidade nos recebeu muito bem, tanto é que estamos voltando, né? Gostamos da cidade. Pra gente é muito gratificante, né? O projeto 10 anos, a gente tá viajando aí, cada semana, agora, nesses últimos dias, são duas cidades por semana. E é muito bacana, muito legal você ver uma plateia, eu falo que é um mar de crianças, né? Um mar de crianças sentadas nos banquinhos, acompanhando a nossa programação, prestigiando, participando, né? Porque tem hora que a criança, ela quer invadir o palco, né? Então, pra gente, como artista, como em Sena Brasil, é gratificante demais, é emocionante de estar levando cultura popular pra nossa população, pros nossos brasileiros. Só lembrando, pessoal, aqui os detalhes, como eles se preocupam com o figurino, como eles se preocupam com a maquiagem, justamente pra mexer com a imaginação do público, da criançada, o Orlando disse que vem pessoal de escolas pra cá também acompanhar o projeto, acompanhar de pertinho, eles fazem questão de deixar tudo organizadinho pra que você possa prestigiar o grupo, possa prestigiar o teatro que vai ser apresentado aqui. Luciana, agora, se possível, um pedacinho do que vai acontecer nessa sexta-feira, a partir das duas horas da tarde. Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Procurei felicidade Flor, minha 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 flor, O que é isso?